Segundo aos Coríntios 4,4 Amém pessoal? Vamos lá? Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes esplandeça a luz do Evangelho da Glória de Cristo que é a imagem de Deus Pessoal, sabe o que está escrito aí? Está escrito aqui o porquê nós ficamos tanto tempo sem descobrir a verdade Por que nós ficamos tanto tempo sem saber que a resposta que o verdadeiro tesouro que nós precisávamos a verdadeira saída para os nossos problemas estava com a gente o tempo todo mas nós não conseguíamos enxergar Eu não sei com quantos anos se você nasceu num lar evangélico Glória a Deus! Você já cresceu acostumando a falar de Jesus que Jesus era o Senhor que Jesus era o único Deus que Deus era o único Senhor que abriu o mar vermelho e nem mesmo assim quem nasceu no Evangelho tem a garantia de permanecer com Deus porque tem que ter o dia do encontro o dia que a pessoa descobre a verdade porque a Bíblia diz Quer dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Quer dizer, então nós temos que aprender conhecer a verdade Quer dizer, você já parou para pensar quanto tempo demorou para nós nos entregarmos a Bíblia Sagrada a palavra de Deus? Mas por que essa demora? Está escrito aí, ó nos quais o Deus desse século Esse Deus está com letra maiúscula ou minúscula, pessoal? Minúscula Então de quem está falando? É do diabo Não é do grande El Shaddai do grande Deus o Criador dos céus e da terra Mas como que ele é o Deus desse século? Pessoal muita gente entende isso Ele é Deus desse século porque ele teve esse direito por incrível que pareça Mas por que ele teve esse direito? Porque Deus um dia falou ao homem a respeito de obedecer e não comer daquele fruto Aí a serpente que nós acreditamos que foi a primeira sessão de incorporação onde um espírito usou ali até mesmo uma serpente ali incorporou e enganou a Eva que consecutivamente que consecutivamente enganou o Adão Quando eles comeram desse fruto o que que aconteceu? Eles deram o direito ao diabo de dominar esse século É uma coisa incrível esse mundo Pastor, mas ele não tem domínio sobre a minha vida Se você aceitou Jesus não tem Agora a única maneira de não ficar debaixo do domínio dele é aceitando Jesus Pessoal, não tem outro Por que? Porque ele conseguiu Então o que que aconteceu? Ele conseguiu por direito o mundo pra ele Você pode ver que a maior parte do mundo muita gente não quer nem saber que Deus existe Quer dizer, por que? Porque ele conseguiu isso Mas daí o que ocorreu? Deus viu que o homem havia perdido Por direito o diabo tinha conseguido porque o homem desobedeceu Então Deus traçou um plano Porque pra todo pecado tinha que ser o que? Tinha que ser espiado um pecado Tinha que se pegar o sangue dos animais pra poder espiar os nossos pecados Então dependendo do tipo de pecado que eu cometesse ali pegava lá umas duas ou três pombas e matava as pombas e escorria o sangue Dependendo do tipo de pecado que eu cometesse seria um animal maior ou até mesmo a quantidade de animais Quem é que fazia isso? Era o sacerdote O sacerdote entrava num lugar e espiava os nossos pecados Só que ele tinha que amarrar uma cordinha no pé Porque ninguém podia entrar lá no santuário Só ele Se ele tivesse alguma coisa errada na vida dele ele caia duro lá dentro e ninguém podia entrar Tinha que puxar ele pra cordinha no pé Quer dizer, assim era a lei Assim era a coisa Quer dizer, então quando Deus viu isso ele traçou um plano que não seria mais o sangue dos animais que nos salvaria Mas aí teve um preço que foi o sangue de Jesus pessoal O sangue do seu filho amado Então quando eu vejo uma pessoa cheirando cocaína Quando eu vejo uma pessoa ela se prostituindo uma pessoa violenta uma pessoa pensando em matar uma outra até mesmo cometendo as piores atrocidades Eu sei que essa pessoa ela está fazendo o que fez porque está fazendo o que está fazendo porque ela não entendeu ainda o preço Ela ainda não entendeu o preço Você vai por exemplo para um lugar suponhamos que você vai conhecer um país Aí você chega lá mas suponhamos que você tenha vontade de conhecer a França Aí você chegou lá na França e você se lembrou daquela pessoa que você tanto gosta Você falou assim olha, eu vou comprar um presente pra essa pessoa o que eu vou fazer Aí você chega lá você já gastou você está meio assim sobrou pra você ali 200 dólares Aí você fala poxa vida eu vou comprar um presente pra essa pessoa que eu gosto e vou levar Aqueles 200 dólares pra você teve um preço muito alto porque você era o que você tinha só você já tinha gastado Aí você chegou lá e perguntou o que eu posso dar A pessoa falou assim olha, leva um perfume Um perfume bom Ah, mas quanto que eu vou pagar É 240 dólares Aí você olha e fala só que eu só tenho 200 A pessoa olha e fala então eu vou dar pra você que eu estou vendo que essa pessoa vale muito pra você Aí você pega o perfume e leva Aí você dá pra pessoa com aquele carinho mas ela não sabe o que você deu pra ela Ela não sabe Ela não sabe que você estava lá na Europa que você estava na França que os únicos 200 dólares que você tinha você gastou nesse perfume pra poder trazer esse perfume com o maior carinho você chegou em casa a hora de abrir a mala você falou poxa vida esse perfume é daquela pessoa que eu amo tanto Se ela não valorizar nada disso você dá o perfume pra ela Aí alguém fala nossa acho que estão fazendo alguma coisa aí na rua aí tá um cheiro estranho Ela fala não ó o fulano me deu um perfume aqui eu resolvo isso aqui vai lá pega aquele perfume vai jogando tudo fora ô pastor como é que pode jogar o perfume fora foi tão caro assim tem alguém aqui jogando a vida fora que foi tão caro tá jogando fora tá ficando nervoso da hora que levanta até a hora que dorme uma hora vai ter um treco aí e acabou acabou tudo tá ficando ansioso tá ficando ansiosa não pode ver um copinho aí que de repente tá bem com Deus daqui a pouco por quê? porque não entendeu o preço o dia que eu entendi o preço pessoal eu falei meu Deus do céu eu não tenho mais o direito de fazer o que eu quero com a minha vida por quê? porque a minha vida não é mais minha a minha vida pertence a Deus Ele comprou comprou ou não comprou pessoal? comprou e pagou ou comprou e ficou devendo? comprou e pagou a vista ou comprou em 48 vezes? pagou pessoal tá fez alguém lembrar da dívida aí olha olha que você paga isso aí em nome de Jesus pagar pra não fazer mais depois se não enrosca tudo de novo pessoal quando Deus fala com a gente Ele fala pastor eu tô jogando minha vida fora é porque infelizmente não entendeu o preço o dia que entendeu o preço daquele sangue escorrendo naquela cruz e aquela terra bebendo o sangue do Senhor Jesus que se fez pecado sem nunca ter pecado que se fez ódio sem nunca ter tido ódio de alguém que se tornou realmente o pior das coisas sem nunca ter sido nada de pior sempre foi o melhor o dia que a pessoa entende esse preço ela chega pra aquele pessoal que não quer nem saber e fala olha pessoal a partir de hoje vocês seguem o caminho de vocês que o meu negócio é com Deus agora o meu negócio é com Jesus agora tem que entender o preço pessoal enquanto não entender vai mandar mesmo a maldita da cachaça pra garganta vai arrebentando tudo vai arrebentando o fígado vai arrebentando o pulmão vai arrebentando tudo quer dizer mas por quê? porque não entende o preço agride uma pessoa briga e fala palavrão e é uma coisa horrível o dia que a pessoa entende o preço ela fala agora eu entendi o quanto eu valho pra Deus a partir desse dia ainda que alguém fale pra você que você não é nada que você nunca vai conseguir nada você vai dizer não, não você está enganado eu não sou o que você está dizendo que eu sou eu não sou o que estão falando o que eu sou eu não sou nem o que eu penso que eu sou eu sou lavado e remido pelo sangue do cordeiro em nome de Jesus é aí que a nossa vida é transformada vamos louvar a Deus amanhã duas horas da tarde venha entenda o preço entenda que você só tem essa vida não joga ela fora só tem essa e ó pessoal passa rápido eu estou com 28 você acha que passou tão rápido eu não sei porque a risada não é pessoal isso aí é por causa aqui parece que tem mais mas é assim mesmo isso aqui pessoal eu tenho um pouquinho mais de 28 pronto mas já foi o suficiente para entender que eu só tenho essa vida e se eu não gastar ela para o meu Deus eu vou me arrepender muito um dia e posso me arrepender quando não tem mais jeito não é pessoal tem muita gente se arrependendo quando não tem mais jeito ah mas pera aí como que não tem mais jeito a pessoa estava lá estava lá como é que diz no bico do curvo você sabe o que é o bico do curvo o bico do curvo se chama o padre da extremunção se chama o pastor o pastor fala oh meu filho vamos ver sua salvação que negócio esse daí é o bico do curvo quer dizer quando a pessoa está no bico do curvo está com 110 anos coitado se não está no bico do curvo 110 está bom já viveu 110 anos vai embora aí no último ano faltando lá alguns dias para ela partir ela aceita Jesus foi salva ou não foi pessoal foi mas viveu 109 anos igual um cachorro perdeu o melhor né fala para a pessoa que está perto de você não perde o melhor não é as pessoas estão deixando para fazer um acerto lá na frente pode ser até que tenha um sorte que de repente não morre e faz um acerto mas vão perder o melhor pessoal é tão gostoso viver com Jesus é ou não é pessoal é tão bom viver com Deus tem gente que acha que Deus é uma grande lata de lixo vai fazer tudo que tem vontade quando não prestar para mais nada vai se jogar em Deus pensando que Deus é uma grande lata de lixo não é pessoal não Deus não é uma grande lata de lixo Ele te chamou agora e agora que Ele te quer em nome do Senhor não vai esperar só o pó da rabiola para dar para Ele não Ele te chamou e agora é agora que Ele te quer em nome de Jesus amém pessoal Deus é Senhor da nossa vida vamos nos colocar em pé